Bom, meus lindos, esse vídeo que vocês vão acompanhar hoje, eu gravei para o Stories do Instagram e deu muito certo. Eu depositei mais ou menos uns 800 dólares que eu depositei, entrou com 40% de bônus por causa do cupom 1REI, eu arrisquei e deu nisso que vocês vão ver. Guys, lembrando, quem quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa do sorteio mensal de simplesmente 14 facas no valor total de mais de 37 mil reais. Vamos lá para o vídeo, eu espero que vocês gostem, se você gostar já deixa aquele like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que você fica por dentro de todos esses profites do Menino Salto. Tamo junto, meus lindos, um beijo no coração de todos vocês e um bom domingo a todos. Bora que vamos! Tchau, tchau, tchau! Bora, guys! A roleta voltou para o csgo.net e vamos tentar pegar agora essa Butterfly. Já dei 3 tiros para tirar o azar e agora 30%. Fé em Deus! Ah! Uhul, bom! A Butterfly e Doppler! Ah! Obrigado, meu Deus! Vai! Chama no Profiter! Já peguei a Butterfly, já está vindo para a conta. Guys, lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom 1REI, número 1REI, que você ganha 40% de bônus aqui no csgo.net. Olha só, eu fiz os depósitos aqui hoje, certinho. E, mano, para as pessoas que usam o cupom 1REI, tem esse sorteio rolando, hein? Sorteio de 14 pacas Tiger Tooth no valor de R$37.000,00, só para quem usar o cupom 1REI. O vendedor acabou dando uma trolladinha de leve, ela não está mais disponível. Quem estava depositando para vender ela não quis vender mais, então eu vou pegar essa Butterfly Slaughter, que é tão top quanto. Já vamos pegar ela também. Uma nova notificação de troca e olha ela aqui. Veio nova de fábrica. Ai, meu Deus do céu, já vamos aceitar. Chama, papito! Essa faca que vale uma bagatela de R$8.000,00, quase R$9.000,00 e veio com o float 0.044. Vamos ver ela lá dentro do jogo? Chama! Um novo item no inventário, já vamos ver que item é. Ai, meu Deus do céu! Mano, olha essa faquinha, que coisa mais top! Você é louco, estou feliz demais! Mano, 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 olha essa faca! Meu Deus do céu! Chama CSGO.net o melhor! Então, guys, lembrando novamente, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, use o cupom 1REI, que ele te dá 40% de bônus no depósito e você ainda participa do sorteio de R$37.000,00 em faca. E. Transcrição e Legendas Pedro Negri